Meu nome é Fred Lúcio, eu sou professor de antropologia aqui na SPM e já há 16 anos quase na coordenação da SPM Social. Meu nome é Agatha, eu sou aluna da SPM e no primeiro semestre de 2016 fui gestora da equipe de consultorias da SPM Social. Meu nome é Marcos Nakagawa, eu sou professor na SPM e na SPM Social eu sou um dos professores orientadores das ONGs que recebem consultoria e marketing de gestão e comunicação. A SPM Social é uma agência experimental aqui dentro da SPM, ela teve seu início lá no final dos anos 90, começo de 2000, quando se incentivou a discussão sobre ética e responsabilidade socioambiental nas empresas. Atualmente a SPM Social se consolidou de tal maneira dentro da faculdade que nós temos uma concorrência muito grande de estudantes querendo fazer parte da instituição que hoje chega a média de 10 a 12 candidatos por vaga. A equipe de consultorias é responsável por realizar consultorias de marketing, comunicação e gestão para organizações do terceiro setor. Nós conseguimos atender 8 ONGs por semestre, ONGs da região metropolitana de SPM e nós realizamos o projeto final, um plano de ação para ser implementado que visa a melhora da organização. Basicamente o trabalho de consultoria consiste numa análise que esses estudantes vão fazer, orientados por um professor especialista na área. Nessa análise eles vão investigar todo o ambiente organizacional dessa ONG ou dessa OSCIP. O interessante da equipe de consultorias é que nós pegamos os conceitos que aprendemos na SPM e colocamos em prática. Então nós realizamos uma análise do macro, do micro ambiente da organização e a partir disso a gente consegue fazer um diagnóstico para saber o que realmente está com problema e poder nortear o nosso plano de ação para melhorar essas questões e realmente ajudar na organização. Isso traz muito profissionalismo na nossa consultoria e também é uma coisa muito interessante porque professores da SPM ajudam os nossos consultores a realizar a consultoria, deixando ela mais profissional. E hoje é com muito orgulho que eu consigo orientar, que eu consigo trabalhar com a SPM social e com os alunos para poder melhorar um pouco a realidade dessas organizações não governamentais. Olá, eu sou a Elaine, da Ponte de Apoio à Vida, sou voluntária. Nós tivemos uma grande oportunidade no segundo semestre de 2015 que foi uma parceria com a consultoria da SPM social. Nós ficamos muito felizes em ter sido contemplado com essa experiência porque a consultoria nos trouxe a oportunidade de reforçar algumas percepções, algumas sensações que nós estávamos tendo com o olhar interno através do olhar externo. E a interação com a equipe da SPM social, que foi ótima, um grupo de jovens com muita energia e profissionalismo e com orientação dos professores e profissionais da SPM social, contribuiu para que reforçassem em nós as percepções de coisas que precisavam ser mudadas. Um grande exemplo disso foi a mudança do nosso entorno. Nós ficamos muito felizes também com as contribuições que a equipe trouxe para nos ajudar a melhor comunicar à instituição, melhor facilitar para que as pessoas saibam quem somos e como funcionamos. E agora nós estamos no meio de um processo para fazer acontecer. A consultoria da SPM social ajudou a organização com o seu olhar externo a perceber que mudanças eram necessárias. E o que isso trouxe de resultado? A gente percebeu voluntários mais motivados, porque estimulou no voluntário mais o sentido do cuidado, da atenção do cotidiano, da importância de se apropriar. Quando você tem a contribuição de um olhar externo, você consegue comunicar de uma maneira mais clara aquilo que está no campo das sensações, dos sentimentos, da intuição, porque aí você começa, de alguma forma, a racionalizar, fazer uma lógica para aquilo que se está pensando. Uma coisa fundamental da consultoria, que eu sugeriria a todas as organizações sociais que possam aproveitar e que possam vir a ser contempladas, é se dar a oportunidade para se olhar. E quando a gente está aberto a feedback, a gente cresce muito. Então, a consultoria nos possibilita se olhar. E então, as pessoas também também têm um trabalho externo ao áreas飛�組. E aí E aí E aí E aí Obrigado.